Olá pessoal, bem-vindos ao Bruna Cozinha e no vídeo de hoje trouxe mais uma opção de faça e venda pra vocês Trouxe pra vocês o bolo no pote no sabor doce de leite com abacaxi e espero muito que vocês gostem do vídeo Mas antes de começar o vídeo, já se inscreve aqui no canal, não esquece de ativar o sininho pra receber todas as notificações Deixar um joinha e comentar alguma coisa aqui embaixo pro YouTube entender que você gosta do meu conteúdo E assim eles te enviaram todas as novidades Então chega de enrolar, chega de falar e bora conferir o vídeo Então vamos começar pessoal, aqui eu tenho 700 gramas de doce de leite, estou utilizando leite condensado cozido na panela de pressão, tá bom? E aqui eu tenho um creme de leite, vou colocar os dois ingredientes em uma panela, misturar muito bem e ficar mexendo até ele começar a ferver Eu vou mostrar pra vocês, a gente vai dar uma engrossada aí nesse doce de leite pra ele não ir tão puro e nem tão doce lá no nosso bolo Então depois de ficar mexendo, chegou nesse ponto aqui ó, que ele deu uma engrossada, ele vai começar a borbulhar, você já pode desligar o seu fogo, tá? Aí mexe ali uns dois minutinhos, reserva em um recipiente, cobre com o plástico em contato e deixa esfriar completamente Agora vamos para o abacaxi Então aqui eu tenho 800 gramas de abacaxi picada, tá sem o miolo, tá bom? Então eu gosto de tirar o miolo e picar o abacaxi E aqui eu tenho 160 gramas de açúcar Vou levar na minha panela o meu abacaxi e o meu açúcar pra formar aquele doce de abacaxi Então você colocou na panela, mistura, não precisa ficar mexendo o tempo todo Ele vai soltar bastante água e quando ele começar a secar, daí ele já vai estar pronto Eu vou mostrar pra vocês Então aqui ó, minha água já secou bastante Vou desligar o meu fogo, vou colocar esse abacaxi em uma peneira pra escorrer Porque depois eu vou utilizar a calda pra umedecer o nosso bolo, tá bom? Então aqui o meu recheio já esfriou completamente Eu vou mostrar como que ele ficou a textura pra vocês Fica uma textura bem legal, pessoal, e fica bem gostoso também, tá? Então olha a textura pra vocês Daí agora eu vou misturar o meu abacaxi no meu doce de leite Se você quiser não misturar e colocar lá no bolo separado uma camada de doce de leite e outra de abacaxi Fica a critério de vocês, tá? Mas aqui eu vou misturar o meu abacaxi Eu deixei ele escorrendo na minha peneira E o que soltou ali de calda eu vou utilizar pra molhar o meu bolinho Então eu vou colocar na minha bisnaguinha Completar com água pra umedecer a nossa massa Se você não quiser umedecer a massa com a calda do abacaxi Você pode preparar uma calda básica, tá? De leite condensado com água Então agora vamos pra montagem do bolinho Então eu vou utilizar o meu potinho de 250ml Vou colocar a minha massa que eu estou utilizando pão de ló Você pode utilizar a massa da sua preferência Eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo o link da receitinha do meu pão de ló, tá bom? Vou umedecer a minha massa Daí eu venho com o meu recheio A quantidade de recheio também A quantidade de recheio fica a critério de vocês, tá bom? Eu gosto de fazer uma camada bem generosa Então eu coloco o meu doce de leite com abacaxi Se você quiser também um doce mais padronizado Eu recomendo que você monte em cima da balança, ok? Coloquei o meu abacaxi Daí eu venho com a próxima camada de massa Umedeço Eu gosto de cortar minha massa com um cortador Mas se você preferir esfarelar a massa também Fica a critério de vocês E finalizo com o meu doce de leite Daí pra finalizar eu coloco uma camada bem fininha Somente pra fazer o acabamento ali Se você quiser finalizar com chantilly ou chantilinho Também é opcional Eu não enchi muito o meu potinho Porque a minha tampa ela entra pra dentro do potinho Então não fica um resultado legal se você enche muito, tá? Então agora é só finalizar com uma etiqueta bem bonitinha Pra chamar atenção no seu produto Eu gosto dessa daqui que é lá da Miss Embalagem, pessoal Ela é uma etiqueta bem bonitinha Chama bastante atenção E dá uma boa valorizada no produto E aqui está o resultado, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esquece que eu deixo tudo certinho aqui embaixo Na descrição do vídeo E o nosso vídeo foi esse, pessoal Espero que vocês tenham gostado Me deixa aqui nos comentários Falando o que você achou E não esquece de conferir aqui embaixo Na descrição do vídeo Que eu deixo tudo certinho Quanto que rendeu Quanto que eu gastei Valor pra venda Então eu deixo tudo aqui embaixo na descrição, tá bom? Então o vídeo foi esse Um beijo E até o próximo vídeo Tchau 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 Tchau